Música Lembrei desse sentimento Gritando dentro de nós Éramos todos meninos e em cada um vivia uma paixão Como na cena de um filme Vencemos pesadelos enfrentando os dragões Eu lento, eu estou aqui ansioso Um beijo, estou te esperando Música De frente a uma nova era Na onda de uma canção Nós construímos a história, a mente, a alma e o coração Música Bom, João Eu tinha muita vontade de te conhecer O famoso João Paulo Fittonão, lindo gente Depois de um tempo, a hora que eu conheci o João Aquele menino tímido, com aqueles olhinhos verdes Teve jeito E aí O cowboy se apaixonou pela Patricinha, né João? Mas só tenho a agradecer Graças a Deus a gente sempre se deu muito bem Você me ensinou uma outra vida E eu também te ensinei uma outra vida Somos de mundos diferentes Mas, graças a Deus, somos felizes Beijo, João Beijo, João Está com Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Que fosse assim sem um goodbye Fosse pra sempre eu cheguei O sonho que construímos Me vi feliz eu te achei Será muito mais que achar Será muito além que pensar Long live the walls we crashed through I had the time of my life with you Long live the walls we crashed through While it came